Olá meus queridos irmãos, hoje vamos rezar o segundo dia da corrente de oração para ganhar dinheiro urgente com São Cono, São Jorge e Santo Onofre. Muitas vezes passamos por momentos de dificuldade financeira e não vemos nenhuma porta se abrir, mas meus queridos irmãos, independente da situação que esteja vivendo, precisa crer, confiar, manter a fé, pois com apenas um toque da graça de Deus, tudo pode mudar na sua vida de repente. Por isso não se desespere, Deus virá em seu auxílio. Vamos rezar juntos implorando uma ação urgente de Deus na sua vida financeira, para pagar dívidas, realizar sonhos, ter sucesso financeiro, ter riqueza e fortuna. Reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Deus Criador, eu venho a Ti hoje, precisando de um milagre em minha vida financeira, que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Hoje, meu Pai, ainda não consigo ver nenhuma saída ou solução, mas a Tua palavra diz que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Derrame sobre mim o dom da riqueza, que o Senhor apareça urgentemente para que eu veja a Tua glória. Manifeste em mim a Tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque Tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Obrigado pelos caminhos que já estão sendo criados à minha frente por São Cono, São Jorge e Santo Onofre. Pelas intercessões dos santos poderosos, a abundância, muito dinheiro, prosperidade, fartura e riqueza já estão vindo em minha direção. Eu vejo agora a vida que sempre quis com muito dinheiro vindo para mim, conquistando a casa dos meus sonhos, trabalhando na empresa que sempre quis, ao lado da minha família, pagando todas as minhas dívidas atrasadas e vivendo com conforto, sem faltar dinheiro para o meu sustento. Eu creio, porque eu sei, Pai, que se alegra com a minha prosperidade em todas as áreas. Eu concebo todos os sonhos e acredito firmemente que tudo irá se realizar. Eu posso, eu sou capaz, eu vou vencer, eu terei sucesso na minha vida financeira. Oração de São Cono Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do infinito e de tudo que me rodeia, hoje preciso do teu poder de atração e peço a intercessão de São Cono para que o dinheiro, a abundância e a prosperidade venham até mim e fique comigo para sempre. Preciso de dinheiro urgente. São Cono, Santo Protetor, atende a minha oração, que a sorte sorria para nós, venha a mim e fique para sempre. Dei-me sorte, abra o caminho em todos os negócios que eu fizer. A sorte estará comigo, porque São Cono me protegerá. Elevo minhas preces e súplicas a você, São Cono. Sob a sua proteção, me refugio. Não me deixe no esquecimento. Atraia a sorte que peço, abundância e prosperidade. Muitos já tiveram seus pedidos alcançados. E o dinheiro, a fortuna, bateram a sua porta inesperadamente. Que eu receba dinheiro imediato neste momento. São Cono, trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. São Cono, fazei que muito dinheiro, riqueza e fortuna fiquem para sempre comigo. Derrame sobre mim o dom da riqueza, da fortuna, para que eu possa colocar todas as minhas dívidas em dia e ter um milagre financeiro. São Cono, abra meus caminhos, pois neste momento estou muito endividado e sem uma solução para sair dos problemas financeiros. Eu confio que uma porta se abrirá. São Cono, atrai a abundância. Envie-nos riqueza e serenidade. Que eu tenha sorte no jogo, loterias e apostas. Querido Santo, não me deixe, não me abandone. Lembre-se de mim e seja sempre comigo. Atenda aos meus pedidos. Serei grato por toda a minha vida. A sorte sorrirá e me acompanhará. São Cono é o meu protetor. O amor que sinto por você é infinito. Manifesta em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer. Porque tu és o santo da boa sorte. Soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste momento o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias. A partir de agora o meu destino está selado, porque sou o filho de Deus, que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico. São Cono, que o dinheiro venha até mim. Que eu possa comprar o que eu quiser, gastando como eu queira. Que nunca me faça sofrer por ficar sem o dinheiro. Que eu durma e acorde sempre com o dinheiro. A riqueza e a fortuna estejam dentro da minha casa, da minha bolsa, do meu bolso, da minha empresa ou onde eu estiver. Dê-me saúde, fé, confiança, dinheiro e joias também. Melhore meu bem-estar material. Me darei luxo e esplendor. Ganharei suficiente para viver bem. A sorte está comigo. Dê-me sucesso no que faço. Cuide dos meus direitos e das minhas propriedades. Cuide de nós e favoreça-nos. Acompanhe-me sempre. Oração de São Jorge. Meu pai, neste momento, me entrego de corpo e alma, com muita força de vontade, para que o meu desejo seja realizado. Eu estou calmo, tranquilo e aceito a vontade de Deus para a minha vida. Senhor Deus, pai de todo ouro e de toda prata, peço ao Senhor para que derrame sobre a minha vida a graça de ganhar muito dinheiro, fortuna e riqueza, para que eu possa viver em paz, honrando todos os meus compromissos e colocando o pão de cada dia na mesa de minha família. Por intercessão de São Jorge Guerreiro, meu poderoso protetor. Eu aceito a transformação na minha vida. Eu permito que o dinheiro, a fortuna e a riqueza venham para mim agora. Meu São Jorge Guerreiro, estou diante de ti para aclamar pela minha vida financeira, porque estou precisando de um milagre financeiro, de uma resposta rápida para a entrada de dinheiro e de oportunidades em meus caminhos. Peço a ti, meu protetor, peço a ti, meu protetor, que abra todas as portas, porque estou muito necessitado, estou passando por um momento turbulento, falta de dinheiro e falta de sorte. E todos esses problemas, meu São Jorge, estão tirando a minha paz, a minha tranquilidade, que possa derrubar todo o bloqueio, para que eu possa conseguir dinheiro imediato. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, meu corpo não me alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Rogo ao Pai amado que abra meus caminhos, por intercessão de São Jorge, para que a fortuna, o dinheiro inesperado, chegue até mim. Qualquer caminho tomado pelo Senhor será aceito por mim. São Jorge, transforma de uma vez por todas a minha situação financeira, coloco toda a minha esperança em vós. Peço, porque a minha sorte desapareceu, as dívidas estão aumentando e não tenho dinheiro para realizar meus sonhos. E dar uma vida confortável para a minha família. São Jorge, em nome de Deus, manifesta um milagre urgente, uma transformação, uma virada definitiva na minha vida. Toque na minha vida e faça acontecer o sobrenatural, coisas magníficas e tremendas na minha vida financeira. Entre com a sua providência, colocando a riqueza nas minhas mãos. Que a fortuna entre agora no meu caminho e que eu tenha a multiplicação da prosperidade. Sei que esta oração poderosa jamais falhou para aqueles verdadeiros crentes de sua intercessão. Cheio de esperança, citarei as palavras de poder. Que o dinheiro, a fortuna e a riqueza cheguem a mim facilmente e sem esforço. Sou um imã para atrair dinheiro de múltiplas fontes conhecidas e desconhecidas. Que o milagre apareça do nada, porque Deus age de formas misteriosas. É especialista em trazer a existência do que não existe, para ajudar os necessitados que buscam teu socorro. Senhor Jesus, da mesma forma que multiplicou e materializou aqueles pães e peixes para dar aos que estavam diante de ti, Clamo agora, por intercessão de São Jorge Guerreiro, que apareça um dinheiro inesperado. Mas dinheiro que venha resolver toda a minha situação financeira. Faça aparecer, meu São Jorge, oportunidades milionárias no meu de caminhos. E que esta oportunidade se transforme em dinheiro rápido. Fazer que muito dinheiro, riqueza e fortuna fique para sempre comigo. São Jorge Guerreiro, trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Senhor, materializa muito dinheiro, para que o milagre financeiro possa acontecer. Envia, meu São Jorge, dinheiro no meu caminho. Eu peço com fé e faça aparecer dinheiro inesperado dentro da minha conta bancária. Contas virtuais, que meus negócios prosperem, que as vendas aumentem, que eu consiga novos clientes. Manifesta agora a energia da riqueza na minha vida. Assim como Pedro, pescaste um peixe e do ventre desse peixe foi retirado duas moedas, que eram valores para pagar, para quitar os impostos daquela época. Peço que aconteça o mesmo comigo. Que o dinheiro inesperado possa me surpreender na minha conta bancária, oportunidades e vendas milionárias. Meu São Jorge, faça uma virada em minha vida, uma transformação financeira imediata. Assim como o sol aparece, a chuva cai. Faça, São Jorge, o dinheiro, a riqueza e a fortuna serem dominados por mim. Estou vendo o dinheiro, a riqueza e a fortuna vindo em penca em minha direção. Junto com o meu anjo da guarda, que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham agora até mim. Para que eu possa realizar todas as minhas vontades, ajudar a minha família a ter o pão de cada dia. Que o dinheiro, a riqueza nunca esteja longe de mim. Deus da abundância, Deus da providência, Deus criador de todas as coisas. Eu clamo pela manifestação do dinheiro em minha vida, sem demora, porque eu creio no Deus dos milagres impossíveis. E minha situação financeira vai melhorar. Eu serei um vencedor milionário, um milionário. São Jorge, em nome de Deus eu creio que na minha vida terá muita abundância, luz, riqueza, prosperidade, sorte, multiplicação. Muito, mas muito dinheiro em meus caminhos. Porque o Senhor se alegra com sucesso, as conquistas e a felicidade daqueles que o buscam de todo o coração. São Jorge, puxa o dinheiro em minha direção, abrindo todas as portas e caminhos, estradas e porteiras, para que o dinheiro venha direto para mim. Que a abundância seja parte da minha vida. Venha habitar em minha casa com muita fartura. Que a partir deste momento, não falte nada em minha casa, que tudo possa ser multiplicado, porque São Jorge está puxando o dinheiro em minha direção. Creio na divina providência do Rei dos Reis, que em tudo me ampara, auxilia. Bem sei que ele me ajudará a ter mais condições financeiras. Que a partir deste momento, haja muita prosperidade em minha vida, abundância e liberdade financeira. São Jorge, eu já te agradeço antecipadamente pelo milagre financeiro e por interceder por mim. Pois confio que tudo será resolvido, porque este cavaleiro guerreiro já entrou com a sua providência e tudo já está sendo selado. Eu terei o meu milagre financeiro em nome de Jesus. São Jorge, abre os meus caminhos financeiros. Eu preciso do milagre financeiro urgente. Que assim seja. Amém. Oração de Santo Onofre. Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência, fostes vós santificado. E hoje, estáis no círculo da providência divina. Confessor das verdades, consolador dos aflitos, vós, às portas de Roma, viestes encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como pedistes três graças a Jesus Cristo, dinheiro para o meu bolso, pão para a minha boca, roupa para o meu corpo. Eu vos peço quatro graças, glorioso Santo Onofre. Assim como Cristo vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pedir. Faça seu pedido neste momento. Ajude-me a abrir caminhos para que o dinheiro me encontre urgentemente. Meu glorioso Santo Onofre, vós, que fostes Pai dos solteiros, sede meu Pai. Vós, que foste Pai dos casados, sede meu Pai. Meu glorioso Santo Onofre, por meu Senhor Jesus Cristo, por sua Mãe Santíssima, pelas cinco chagas de Jesus, pelas sete dores de Nossa Santíssima Mãe Maria, por todos os anjos e santos do céu e da terra. Assim como pedistes três graças a Jesus Cristo, dinheiro para o meu bolso, pão para a minha boca, roupa para o meu corpo. Eu vos peço quatro graças, glorioso Santo Onofre. Assim como Cristo vos atendeu, atendei-me as graças que vos quero pedir. Meu glorioso Santo Onofre, pela sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Cruz em que morreu, pelo sangue derramado na cruz, Peço-vos que atenda essa graça urgente de que tanto necessito. Quem fizer esta oração a Santo Onofre, não terá fome, sede, desgosto, não padecerá, não terá angústia, nem lhe faltará dinheiro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! São Cono, São Jorge e Santo Onofre, Abre meus caminhos para o dinheiro e que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo o que eu tocar venha prosperar e até o que era para dar errado, passe a dar certo. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim. Eu terei dinheiro urgente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sou Filho de Deus que criou todas as riquezas do mundo. Que assim seja! Amém!